Ai ai, mais um ano em que eu não apareço no canal Brush Rush. Eu vou ter um papo com o Gui, papo sério com ele, né? Não dá pra ficar mais assim não, pô. Bom, pelo menos o ano acabou e agora só falta um vídeo da retrospectiva. É, é. Cadê, né? Ah, uma notificação! Deve ser um vídeo! Finalmente! Agora sim! Tchau, tchau! E aí 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 pessoal, tudo bem? Já chegamos aqui no estande do Outback. Estou com ela, Bianca Nazari. Já estamos nos preparando para gravar um rabisco falado maravilhoso. Sim, já tem os personagens todos prontos. Vai ser bom demais, então acompanha essa hashtag aí e fica de olho. Olha, não esperem muita coisa, eu ainda estou com fome, então... Mas será que você está com sede antes? Foi um pouquinho de sede também. Muito bem. Então, bom, é isso aqui, gente. Está aí, olha. É isso aqui. Foi, foi, foi. Olha, 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 olha. Especialmente aqui. Eu só quero explicar aqui para ele. Então, isso aqui não representa o meu sonho, entendeu? Isso aqui é arte, eu não sou essa coisa. É muito importante, você tem nisso. Fala preparado comigo, que você nos remostrou, né? É, é verdade. Se fizeram, mostrar com o bem, é interessante. Olha isso. É isso aí, ó. Eu não sei o que é isso. Isso aí, ó. Meu Deus! Não é assim, ó. Que isso! Ó. A chica é sensacional, né? É compacto, né? É um pouco compacto ali. É meio... É. Uma força concentrada. É, é. O que não pode ser tão mais ágil. Tem que ser um pouco mais ágil. Beleza. Entendeu? Ele é mais ágil do que necessariamente forte, mas ele é bem forte. O YouTube quer dizer que eu te respeito muito. Isso aqui não significa nada. Ao menos um desenho. E é isso. Por favor, não me odeie. Eu vou falar aqui. Eu acho que você tinha que dar esse desenho pro gaveta. É dele agora? É isso. Eu já quero. Eu já quero. Eu já quero. Eu já quero. É uma vez que ele não tava com errada. Aí, ó. E ela deu uma aliviada ali atrás. Que difícil. Fala, cac... Eu. Vem. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Então ao invés de vocês irem com o primeiro recurso, né, ir atrás daqueles artistas que tem um trabalho mega complexo, cheio de detalhe, né, vale a pena nesse primeiro passo você tirar esse tempo, né, pra olhar bem como que a galera que é mestre na simplificação, como que eles estão fazendo isso, né, e aí sim, reparar em como é que essa conversão das linhas simples estão sendo aplicadas numa estética de finalização mais renderizadona que nem essa daqui da esquerda, você daqui o Megamente, gente, cabeção desse tamanho, assim, Um dia, um dia, sim, obrigado muito, absolutamente, obrigado a todos os estudantes, obrigado, obrigado por me conviver, e eu vejo vocês na próxima vez, sim, obrigado, Obrigado, Ethan. Muito bom, muito bom demais, nossa, valeu, gente, muito obrigado, muito obrigado, Gui, nossa, obrigado, gente, imagina, gente, thank you. Ai, ai, nossa, que ano cheio, é, muita coisa aconteceu e tenho certeza que ano que vem vai ter muito mais. Bom, até lá, então, tchau, tchau, tchau.